Salve, salve, vocês pediram para fazer leituras comentadas de Donald Winnicott, eu estou com um texto aqui de 1947, o ódio na conta transferência, eu vou fazer uma espécie de react, estou pegando o texto agora, vou debulhá-lo, lê-lo, comentá-lo, e se eu tiver aqui, likes e comentários, tá? Eu vou seguir com a parte 1, com a parte 2, a parte 3, a parte o cacete, mas eu preciso que vocês se manifestem, tá bom? Esse é um texto fundamental para a clínica contemporânea, e eu preciso do seu like, porque eu sou um pedinte, eu sou um miserável que precisa ser gostado e receber like e comentário dos outros na internet, por isso que eu ponho essa cara de cavalo aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos junto, eu espero que a viagem aqui faça sentido para você, vamos ao texto ao autor. No presente trabalho, gostaria de examinar um dos aspectos do tema da ambivalência, a saber, o ódio na contra transferência. Ambivalência, esse tema, ele é uma vulva pulsante, é um vulcão na teoria winnicottiana, lembrando que o winnicott tem uma inspiração em melanie klein, né? A mesma pessoa que eu amo, eu odeio. E não sejamos ingênuos, na clínica, na relação com o inconsciente do coleguinha, eu vou ter, na contra transferência, ao mesmo tempo que o paciente me transfere coisas, eu vou ter afetos, eu vou ter emoções, sentimentos, ideias, que são hostis ao paciente, né? Se você tiver isso, você não é um mau analista, você está no caminho correto, você precisa entender esse fenômeno e saber o que fazer com ele, né? E vamos lá, desenrolar com o autor. Creio que a tarefa do analista, aqui chamado de analista pesquisador, que belo, que assume a análise de um psicótico é intensamente afetada por esse fenômeno e que a análise de pacientes psicóticos se mostrará impossível se o analista não estiver muitíssimo consciente e bem resolvido quanto ao seu ódio. Isso equivale a dizer que o analista deve ser ele mesmo analisado. Mas implica também afirmar que é um dado que a análise de um psicótico é mais irritante que a de um neurótico. É, Winnicott, aqui a gente vai tretar um pouco, né? Porque dentro da psicose, por vezes, há mais abertura e criatividade, espaço de fala e de pensamento do que do normótico. Talvez se o Donald Wiwi estivesse vivo hoje, vendo certos farialimers, certas mentalidades talhadas no mundo corporativo, ele reconsideraria sua fala, né? Eu tendo a preferir o diálogo com o psicótico do que o diálogo com o normótico farialarme com a mente de empresa, né? Mas também não podemos cair no polo oposto de romantizar. Por que, senhoras e senhores? Por que, senhoras e senhores? Por que é tão irritante atender uma pessoa com discurso psicótico? Ora, primeiro, porque tenderá essa pessoa a não corresponder à linguagem neurótica que nós estamos acostumados, pensando neurose aqui, como eu, você e os demais, se bem que eu tenho os pezinhos mais pra lá do que pra cá, eu não sei como é que é a tua cabecinha aí, não é? Ou seja, há um problema aqui de comunicação. Há um problema aqui de descobrir um idioma pessoal dentro de um terceiro analítico que você consiga se aproximar da linguagem desse paciente com psicose, não é? Se você não conseguir criar essa ponte comunicacional, você vai ficar muito bravo, você vai se sentir muito impotente, e a análise de um psicótico vai te colocar à frente afetos primitivos. E aí, o que seria estar bem resolvido com o seu ódio? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que seria? O que seria? Vamos seguir o texto do Dodô. O manejo de um psicótico é inevitavelmente irritante. E aqui não me refiro ao tratamento psicanalítico. Ué, você se refere ao quê, Dodô? De tempos e tempos tenho feito críticas contundentes às tendências modernas da psiquiatria, com seus choques elétricos fáceis demais e suas leucotomias drásticas demais. Justamente em razão dessas críticas, por mim expressas, gostaria de ser o primeiro a reconhecer a extrema dificuldade inerente ao trabalho do psiquiatra, e em especial da enfermaria psiquiátrica. Os pacientes insanos representam sempre uma carga emocional pesada para os que deles cuidam. Devemos perdoar aos que se envolvem com esse tipo de trabalho se eles fizerem coisas horríveis. Isso não significa, todavia, que do ponto de vista da ciência, deveremos aceitar como lúcida qualquer coisa que os psiquiatras e os neurocirurgiões façam. Pausa aqui para esse nosso primeiro vídeo. Lemos três parágrafos. Você gostou? Te ajudou? Põe o dedo na caceta do like para eu entender que está sendo relevante. Aí eu vou prosseguir. Esse é um textão, um texto clássico, 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 clássico. Uma carga emocional pesada e devemos perdoar se esses cuidadores de psicóticos fizerem coisas horríveis. Ora, uma instituição que abra as portas ao psicótico, ela precisa ter uma supervisão institucional. Alguém muito bem preparado precisa cuidar das contratransferências dos cuidadores. Podemos esticar isso para a escola, podemos pensar no hospital dia, podemos pensar em trabalhos de equipe, não é? Por quê? Porque essa proximidade vai provocar o que temos de pior, não é? E também, por vezes, o que temos de melhor, que pode virar uma espécie de apaixonamento pelo psicótico, pela loucura, uma romantização e cair num outro polo, não é? De falta de ética e de limite entre eu e o outro, entre eu e o psicótico. O Inicott também aqui é solidário aos psiquiatras, não é? Também coloca, né? Muitas vezes, é justamente por fenômenos contratransferenciais dessa orde que psiquiatras entucham a medicação no rabo do psicótico sem ele precisar. Por quê? Porque estão afetados, estão pessimamente afetados e dentro da psiquiatria não se considera muito as questões transferenciais e contratransferenciais. Paramos no terceiro parágrafo, você quer continuidade? Diz aí, eu quero, escreve, eu quero, e a gente vai devagarinho desenrolando esse texto. Vou botar aqui no Insta e vou subir lá também para o Oda Inconsciente no YouTube, tá bom? Valeu, 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 valeu.